Música Fala meus queridos do Arguile Club Tudo bem com vocês? Rafael Ferrari mais uma vez aqui trazendo uma review Mais uma opinião sobre o Arguile Amazon Evo X Que meu querido Lucão me pediu para fazer uma review Que é o seguinte pessoal O Amazon Evo X ele é um novo modelo da Amazon Que mantém o design do Amazon Evo Porém ele é um Arguile híbrido Essa palavra que vocês já conhecem É um Arguile que cabe tanto em vasos grandes Quanto em vasos pequenos como é o caso desse Como ele acontece, como ele consegue ser versátil dessa maneira? É o seguinte pessoal O Arguile Amazon Evo X ele tem um sistema diferente Onde você vai ter sete peças, no caso os dois downstains Encaixe de roche, coração, a central do Evo obviamente E vai ter esta peça que é a parte que permite que ele seja híbrido Aqui é um encaixe que faz com que ele encaixe em vasos grandes Tem uma abertura aí de provavelmente seus 4 centímetros Somando com mais meio CM aí que fica para fora da borracha Para caber nos vasos de 4 centímetros e meio de bocal E vem com esta parte aqui em metal Que é o seguinte Esta parte aqui faz com que o seu Arguile não seja apenas um Arguile Oco com encaixe para vaso grande Isso aqui transforma a parte interna do Arguile em duto Ou seja, ele vai ser um Arguile dutado Ele vai ser um Arguile igual os grandes Que você pode usar normalmente No qual o respiro vai ser totalmente funcional Ele vai limpar 100% a fumaça do vaso Por ele ter essa diferença aí de ele ser dutado Como ele funciona O coração dele tem uma rosca na parte interna Na qual você vai encaixar esta peça híbrida de metal Dentro do coração Para depois rosquear a parte que faz com que ele encaixe dentro dos vasos grandes E daí removendo esta parte obviamente Juntamente com a parte que faz encaixar nos vasos grandes Você vai ter um coração oco no qual você vai colocar Nos vasinhos de porte pequeno No caso vasos de Mia Geralmente os Chisha Glass Como é o caso desse aqui que eu estou usando Também vai funcionar As duas Downstains Uma delas é do tamanho pequeno E a outra é do tamanho grande Esta Downstain do tamanho grande No caso Ela vai funcionar para vasos exclusivamente Entre 28 e 30 centímetros Obviamente maiores também Caso você tenha os vasos XXL Que tem provavelmente 38, 40 centímetros de altura Ele não funciona em vasos pequenos de 26 centímetros Porque a Downstain somada com o encaixe de vaso Vai para 24,8 Ali 24,6, 24,8 centímetros O que praticamente impossibilita você usar vasos de 26 Porque a parte interna obviamente do vaso de 26 centímetros é menor Levando em consideração a espessura do vidro Beleza meus queridos? Em relação ao desempenho do Arguile Ele mantém o fluxo leve do Arguile industrial Ele mantém o fluxo leve do Amazon Que vocês já conhecem Tanto o Evo quanto as outras edições em madeira E também o respiro dele No caso Da versão 100 No encaixe para vaso grande No caso a versão OCA Ele é 100% funcional Porque o Lucão estava me explicando Ele fez uma alteração de ângulo Do furo do respiro Que faz com que A fumaça que seja Empurrada quando a gente assopra pela mangueira Não vai de encontro Com a saída de ar No caso então O que o ar faz? O ar em vez de vir assim E daí ele já sai reto Aqui que seria o normal Que acontece em muitos Arguiles de porte pequeno O ar entra e já sai Ele não vai para baixo Com essa alteração de ângulo Onde ele tira um pouco a linha Entre o buraco do encaixe de mangueira E o buraco do respiro Ele faz com que o ar passe Entre no vaso Rotacione dentro do vaso E empurre a fumaça velha para fora É um sistema que o Lucão desenvolveu Para poder auxiliar as pessoas Que preferem usar ele com vaso pequeno Com vaso grande Como tem essa peça ali em metal Que transforma ele em arguilha dutado Ele vai continuar tendo o mesmo desempenho E vai limpar seu vaso normalmente Com bastante facilidade Como é o costume dos arguilhas da Amazon Então o diferencial do respiro dele Está mesmo nessa parte De ele ser De ele ter essa diferença De ângulo entre o encaixe Entre o buraco do encaixe de mangueira E o buraco do respiro Beleza meus queridos Tem aí Vocês viram né Como ele fica montado Num setup pequeno Como ele fica montado Num setup grande Beleza meus queridos Então é isso Muito obrigado por assistirem Valeu falou Até o próximo vídeo Até mais E antes de finalizar Eu queria mandar um abraço Para todo mundo de Brasília Que o Getúlio O famoso Jets Estava me falando Que ele assiste os vídeos Pedi um abraço Para a galera de Brasília Um abraço Para todo mundo do Paraná São Paulo O Brasil inteiro Aí no meu coração Beleza meus queridos Valeu falou Até mais Transcrição e Legendas Pedro Negri